Bom, muito obrigado, meu nome é Ibrahim Alzeben, tenho 66 anos, filho de refugiados, nasci na Jordânia, completei meus primeiros estudos lá e depois terminei meus estudos superiores em Cuba, e servi de diplomata em Cuba, Nicaragua, Peru, Bolívia, Colômbia, Brasil e Paraguai, assim que praticamente sou formado em comunicação social e praticamente tenho aqui na América Latina em um trabalho diplomático quase continuo de 45 anos. Bom, a gente não pode discutir as relações do Brasil com qualquer país do mundo, se é um país soberano, um governo elegido, e neste caso a gente não pode interferir. Aos 40 anos de relacionamento excelente com o Brasil, nós desejamos que se mantenha este nível de relacionamento e inclusive desenvolver e melhorar e superar, digamos, a situação atual por inclusive novos acordos. Nos unem com o Brasil sete acordos bilaterais em diferentes esferas, e gostaríamos muito de desenvolver este tipo de relacionamento com o Brasil. Confiamos no bom senso das forças vivas do Brasil, inclusive do governo atual do Brasil, do presidente Bolsonaro, de que suas relações com os Estados Unidos, com Israel, com qualquer outro país do mundo, não afetasse os relacionamentos com a Palestina e com o mundo árabe. Temos muito que trocar e intercambiar entre a Palestina, o mundo árabe e o Brasil. Israel não pode ser governável se não lida positivamente com a questão palestina. E isto não é novo. Já Israel está negativa a lidar positivamente com a questão palestina, com os direitos palestinos, com os acordos assinados. Vemos já qual é o resultado. O resultado é um impasse, uma sociedade dividida, fragmentada, e não vai conseguir, nenhum vai poder conseguir governar e manter boas relações com o seu meio. Israel vive num meio, vive num meio árabe, num meio palestino, num meio oriental. Portanto, tem que saber lidar para poder sobreviver como Estado, para poder sobreviver como sociedade, como governo. Até agora não conseguem formar um governo. Por quê? Porque simplesmente estão dando as costas para as relações com a Palestina, para os direitos palestinos. E isto seguirá até que chegue um sábio desta sociedade israelense e ponha um ponto final a este conflito, a esta tragédia, reconhecer o direito legítimo do povo palestino, e aí iniciar um novo processo de entendimento para poder manter esta boa vizindade entre Israel e Palestina. Este é o destino, não tem outro. Simplesmente eles estão prolongando esta agonía, esta agonía, tanto para eles como para nós. Obviamente o preço que nos pagamos é superior. Ocupação militar israelense, causa e efeito. O resto, esta é a causa. O resto são efeitos. En cuanto a violação dos direitos humanos, en cuanto às divisões palestinas existentes, em quanto ao estrangulamento da economia, todos são resultados, efeitos da ocupação militar israelense. Acaba a ocupação militar israelense, começa um verdadeiro processo de paz, de entendimento e diálogo com Israel. Todos aqueles efeitos vão acabando. Inclusive, todos aqueles conflitos armados, violentos na área do Oriente Medio. Um balanço negativo, que cumplimos com todos os nossos compromissos, e Israel se liberou de todos os seus compromissos até o momento. Digo negativo sem perder a esperança, no sentido de que a paz é a saída. Agora, através dos acordos de Oslo, através dos acordos de poder dar o nome do que você quiser, nós entendemos que a paz é a única solução e tem que ser patrocinada pelas Naciones Unidas e pela comunidade internacional, não somente por um país, por exemplo, como pretende atualmente Estados Unidos. A paz tem que ser, tem que haver, pode ser que alguém esteja acreditando que Oslo já é um processo morto. Não quer dizer que a paz ou a esperança de paz que está morta ou está paralisada. Estes são acordos que nós cumplimos. Israel não cumpre. Ninguém está obrigando ou consegue obrigar por um momento a Israel a cumprir. Não porque a comunidade internacional não quer, porque simplesmente ela conta com apoio incondicional. Estados Unidos está protegendo a Israel. Portanto, Israel segue violando os direitos humanos, segue mantendo esta política de colonização. Estados Unidos está, através da sua política, incentivando outros países a anexação de Jerusalém. É a dizer, a comunidade internacional está consciente de que a única saída é a paz, seja acordos de Oslo ou qualquer outro acordo. Os acordos de Oslo sí sirven como base para reactivar o processo de paz. Primeiro, estamos trabalhando na arena internacional, como país observador das Nações Unidas a partir de 2012. Na arena internacional, a Palestina assinou mais de 74 tratados internacionais e convenções e seguimos trabalhando para obter mais reconhecimento. Inclusive, estamos chamando a todos aqueles países que apoiam a solução de dois Estados que reconheceram outro Estado. É a dizer, públicamente. E reconhecer a outro Estado, neste caso, o Estado da Palestina, é reconhecer que existe um conflito territorial, não religioso, e que também deve reconhecer a Jerusalém Oriental como capital. A nível interno, nós temos dificuldades. O próprio processo de ocupação do território, este cerco contra Gaza, castigos colectivos contra Gaza, estão impedindo uma reconciliação entre duas forças importantes na arena política palestina. Isto impede a reunificação das duas asas palestinas, faixa de Gaza e Cisjordânia, incluindo Jerusalém. Estas são as dificuldades que enfrentamos e estamos trabalhando para tratar de desligar nossa economia da economia de Israel, independente de que estamos totalmente cercados. A Palestina já tem todas as instituições criadas. Devemos trabalhar, já foi uma declaração recente por parte do presidente, temos que chamar a eleições legislativas e eleições presidenciais e que o povo palestino decidirem por quem quiser ser governado e qual será a plataforma política daqui para frente. Estamos fazendo o que nos toca fazer a nível internacional e a nível interno. A trava e a causa de todos os nossos problemas, em primeiro lugar, é a ocupação israelense dos nossos territórios. Já foi formada uma comissão e até inclusive o fim desta semana, esta comissão tem que se dirigir à faixa de Gaza. Está trabalhando a quatro niveis, a nível interno, a nível das forças palestinas, a nível de Israel, para permitir que os cidadãos de Jerusalém Oriental podem participar e têm que participar de Jerusalém Oriental e território palestino ocupado. Também nos dirigir aos países árabes vizinhos, onde temos refugiados. Neste caso falamos de Jordânia, Líbano, Síria e Egito. E a nível internacional de obter este apoio para um processo necessário. As eleições, digamos, temos uma meta fundamental para o cenário palestino e obviamente o resultado vai incidir e vai ajudar inclusive para a reconciliação e a reunificação entre as três partes fundamentais do Estado da Palestina, faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Não aceitamos de jeito nenhum e não pode existir um Estado palestino sem Jerusalém como capital e não pode existir também um Estado em Gaza ou não pode existir também um Estado sem a faixa de Gaza. Dependendo isto da negociação interna que se está fazendo e dependendo primeiro das eleições legislativas, primeiro farão legislativas para que a gente não poda ter depois um vazio de poder. Então, legislativas depois já presidenciais. Primeiro, Estados Unidos não se considera o dono da questão palestina, se considera o dono do mundo. Eu diria, como se diz em árabe, é adversário e juiz ao mesmo tempo. Não pode ser. Estados Unidos não pode ser. Porque demonstrou ser um parceiro desonesto. Porque, no momento que apoia a ocupação israelense do território, no momento que apoia a política de assentamentos, anexar Jerusalém, levar a embaixada, cortar o suministro, a honra, expulsar a missão diplomática palestina de Washington e, assim, congelar algumas verbas que eram compromissos dos Estados Unidos para a autoridade nacional palestina. Ele tomou várias medidas e, inclusive, está chantageando outros países vulneráveis para trasladar sua embaixada a Jerusalém ou, inclusive, está presionando para que outros países deixassem de apoiar a autoridade nacional palestina e o Estado de Palestina. Então, realmente, não pode ser mediador, não pode ser, inclusive, patrocinador de nenhum processo, por isso, no início, falei, tem que ser um processo patrocinado pelas Nações Unidas, pelas outras superpotências, por outros atores que demonstraram sua honestidade e sua imparcialidade. Obviamente, estamos em contato com outros países europeus e asiáticos e países irmãos e vizinhos para, precisamente, apoiar um processo de paz baseado no direito internacional, na legalidade internacional. nos chamamos para uma conferência internacional, seja em França, seja em Rússia, seja em qualquer outro país deste mundo, e que Estados Unidos, não vamos excluir Estados Unidos, claro, mas será parte e não será o todo. Um movimento muito, muito importante e o resultado deste processo foi marcante para acabar com a parte na África do Sul. E esperamos que, realmente, isto seja dirigido contra a ocupação que tenha este foco, contra a ocupação e contra tudo o que é produto dos territórios ocupados, daqueles colonos que usam e abusam do nosso território palestino. Estados Unidos, como superpotência, não pode recorrer mais à força bruta para oprimir e reprimir outros povos. Estados Unidos está atuando como um país pequeno, não como superpotência responsável dentro do seio do Conselho de Segurança para proteger a paz. Eles estão incentivando guerras e conflitos em lugar de assumir seu compromisso e sua responsabilidade como superpotência e membro fundamental do Conselho de Segurança. O povo palestino está decidido a seguir sua luta e estamos decididos a respeitar o direito internacional, respeitar os direitos humanos. Não vamos abrir mão dos nossos direitos. Confiamos no curso da história, confiamos também no bom senso da comunidade internacional e dos setores que querem a paz na sociedade israelense. A questão da palestina não é uma questão religiosa e também não é uma questão econômica para dizer que vamos mandar tal quantidade de bilhões de dólares para incentivar a economia. Sim, queremos incentivar a nossa economia. Sim, queremos prosperidade. Sim, queremos melhorar a vida do nosso povo. Mas sim, em primeiro lugar, nossa dignidade nossa soberanía e nosso Estado livre, independente com Jerusalém como capital. Não existe outra solução. Se eles, Estados Unidos e Israel, pretenden ou esperam que o povo palestino levantasse as banderas e brancas, a capitulación ou a rendição, melhor que esperem sentados, nos vamos a claudicar.